O Enzo começou a falar muito cedo e a gente sempre incentivou ele a assistir os programas do Novo Tempo. Como eu tive que ir trabalhar quando ele fez cinco meses, minha sogra deixava ele assistindo os desenhos enquanto fazia as atividades domésticas. E aí, conforme ele foi crescendo, antes de um ano ele começou a falar, conforme ele foi crescendo, quando eu chegava em casa ele ia me dizendo quem eram os apresentadores da Novo Tempo. Apresentadores que eu nem conhecia até então, porque eu trabalhava, não tinha tempo pra assistir e durante o dia ele assistia, eu chegava em casa, desligava, dava reprisa e ele falava, mamãe, Terugo ouveia? Que que é isso? Mamãe, lendo quadros? Aí eu olhava pra ele e falava, como é que você sabe disso? Ele assistia bastante o Novo Tempo, praticamente o dia todo. Ele se interessou primeiro pelos programas da Novo Tempo. Depois, conforme foi crescendo, ele começou a gostar dos desenhinhos dos anjinhos da esperança. Aí ele mesmo pedia pra ser um anjinho da esperança. A gente gosta muito do programa da Darlade, né? O História de Família, tem o programa do pastor Alassir, né filho? Como é que é o nome do programa do pastor Alassir? É, Lário Família. Isso. A gente também assiste o Lário Família, a revista Novo Tempo. O que mais que a gente assiste? Ah. E o do Leandro Quadros e do amigo Tito, qual é o nome? É, o programa que eles apresentam é um nome nada verdade, mas depois que a gente, depois que eu gravar com vocês, a gente vai ter que assistir pra ver se tá diferente. Ah, então tá. Vocês tem alguma novidade, né? Acho que ele continua dependente. Entendi. É que mudou o estúdio, é isso, filho? Não é mais o Beco? Não é mais. Eu gosto do programa da Tia Sesséu, que é das crianças e também gosto de assistir o YouTube. A Aninha é do Anjinhos da Esperança. Eu sou o Anjinho da Esperança, eu aprendi isso com a Aninha do Anjinho da Esperança, que é o do programa da Tia Sesséu, que começa depois do programa da Tia Sesséu. Depois vem todos os programas da Novo Tempo. E quando nós recebemos o boletinho, né, filho? Ele fica muito feliz. Ele já vem correndo quando o avô, a avó trazem o boletinho pra ele. Ele vem correndo pra que nós efetuemos o pagamento, né? Ele fica muito feliz quando ele recebe a revista. Ele abre, lê, conta histórias. Ele não sabe ler ainda, mas ele inventa as histórias, né? De acordo com o que ele assiste na televisão. E fica contando pra ele mesmo as historinhas. Ele aprendeu muita coisa, inclusive a ser mais espontâneo, assim, a agradecer. Obrigada, mamãe. Obrigado, papai. Essa comida tá deliciosa. Coisas que a gente não costumava falar, né? E ele começou a aprender com o Aninho. A ser mais educadinho, a ser obediente, a apreciar mais as coisas, a agradecer. Mas os outros programas também. Ele gosta de todos. Até do Saldo Extra, que é um programa mais adulto, né? Que fala sobre economia. Ele gosta também, ele assistiu também. Você lembra do nome de alguns apresentadores da Novo Tempo? Acha que sim. Acha que sim? Quem é que apresenta o programa Está Escrito? E quem é que canta no programa? O Zanato do Rio. Muito bem. Quem é que apresenta o programa Além dos Fatos? Você lembra? O Zanato do Rio. Muito bem. E quem é que apresenta o Vida e Saúde? Você lembra o nome da apresentadora? Hum, eu tenho um convívio. Muito bem. E o Saldo Extra? É o Dono Toste. Quem é que apresenta o Arena do Futuro? O Luiz Gonçalves. E como é que ele fala para as pessoas? Chega mais perto. Isso aí. Quem é que apresenta o programa Evidências? É o Rodrigo Silva. E o Caixa de Música? Eu sei que tu gosta do Caixa de Música. Quem é que apresenta o Caixa de Música? Ela gosta. O que é isso aí que está na tua mão? O bonito da novo tempo é dos anjos e esperança. Aqui tem o novo dos anjos e esperança. Um beijo para todo mundo. Os anjos e esperança. Para semear a esperança, o que tem que ter? Amor, missão e criança. Eu sou o anjo e a esperança. Seja você também. Amor, missão e esperança.